Já coloca as imagens na tela e eu já vou lá direto para a redação com o amigo Celso Kinder porque a polícia já está com essas imagens, veja o momento em que os criminosos chegam nesse carro branco e enquadram, fazem mãe e filho reféns. Tudo isso aconteceu em Franca e essas imagens são importantes para a investigação. Mas eu fico aqui pensando o terror, o momento de medo que mãe e filho viveram durante esse assalto. Celso Kinder conta para a gente os detalhes de como tudo aconteceu. Boa noite. Vamos a eles, Samuel Sintra. Boa noite a você, o amigo internauta e também o amigo telespectador. Uma mulher de 44 anos e seu filho de 11 anos passaram por momentos de terror, como você bem colocou, já na abertura do nosso telejornal, após serem roubados no Jardim Lima, Zona Sul de Franca. Câmeras de segurança flagaram a ação dos bandidos. A mulher estacionou o carro na rua de cima de uma pizzaria aonde iria com o filho. No momento em que eles saíam do carro, foram surpreendidos por dois criminosos que desembarcaram de um Chevrolet Onix. Nas imagens, é possível ver ao menos três criminosos. Dois deles estavam encapuzados. Um dos bandidos, Samuel, permaneceu no carro junto ao motorista. Os outros dois foram até as vítimas e as renderam. Ainda nas imagens, é possível ver que um dos criminosos pega o adolescente com a arma na cabeça do garoto e o coloca na parte de trás da caminhonete. A mãe também foi colocada na parte de trás do veículo. Em seguida, os bandidos fugiram pela avenida Alonso e Alonso. Os criminosos levaram a família até a zona rural de Patrocínio Paulista e os abandonaram. Mãe e filho foram andando até a rodovia Ronan Rocha e conseguiram a ajuda de motoristas. Apesar do susto, eles não foram feridos. O caso foi registrado na central de polícia judiciária e está sendo investigado, Samuel Cinto. Pois é, a gente fala assim, não foi ferido, é porque não teve uma lesão aparente. Mas o trauma que fica para uma criança como essa aí é algo que jamais ela vai se esquecer. momentos em que passa ali pela vida tanto da mãe como do filho, se eles vão sair dessa vivos ou não. Porque eles pegam mãe e filho, colocam de volta na caminhonete e depois eles fogem com o veículo. Você imagina o que deve passar na cabeça dessa criança e também desta mãe que estava fazendo ali um passeio comum, como qualquer um de nós fazemos praticamente aos finais de semana, que é ir a uma pizzaria e de repente você é vítima da ação de criminosos, uma ação realmente violenta. E é claro que agora a polícia vai trabalhar também com essas imagens e eu não tenho dúvida que com a competência do setor de investigação é dia, questão de horas, esses criminosos serão presos.